A gente tá falando de modularidade, não é isso? E o que que vem a ser modularidade, tá? A Wikipedia tem a melhor definição da minha forma de ver, tá? Mas, assim, apesar de ser Wikipedia, é uma definição que eu conheço que tem base em outras coisas. Mas eu acho que é a definição mais simples. Então, a modularidade é uma medida que você faria o seguinte. Imagine que eu pego uma rede aleatória, tá? E eu comparo como as pessoas se conectam nessa rede aleatória sem considerar os nós. Tudo bem? E aí eu pego uma rede que eu tô analisando e tento analisar nesta rede como os nós se conectam. Então, quando o grupo de nós, a densidade entre os nós, a conexão entre os nós, em um subgrupo é maior do que eu se esperaria no aleatório e deles pra fora é menor do que se esperaria no aleatório, eu considero aquilo um módulo ou uma comunidade, tá certo? Então, quando a gente fala comunidade, é uma coisa assim. A gente vai tentar, olhando só as conexões, entender quem tá mais conectado e quem tá menos conectado do que uma rede aleatória. O que provavelmente reflete que aquele grupo tem uma inter-relação entre eles maior do que com outras entidades. Então, essa rede foi uma rede que eu mostrei pra vocês, vem de uma rede social, onde ele pega a rede do Facebook e tenta criar comunidade só olhando as conexões de amigos, sem olhar quem são as pessoas. E aí ele consegue, né? Nessa rede aqui, quem vocês acham que seriam as duas comunidades? Da esquerda e da direita? É? É isso? Vocês acham que seriam as duas comunidades? Então, vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso no GEF, tá certo? Pra ver o que o GEF vai dizer pra gente. Então, pra fazer isso no GEF, vamos chamar, vamos colocar aqui, A3. Eu acho que eu consigo fazer assim, escrever A, B, C, D, A. Esse é um D minúsculo. O D vai ficar minúsculo, tá gente? E, F, G, H, I, J. Tudo bem? Então, vamos lá. Mesma coisa. Source, target. Certo? Então, aqui, o direcionamento não importa, mas a gente faz isso na importação, tá certo? A com... Ah, pô, sacanagem, o DC é super conectado, hein? Agora eu teria que pegar... Dá outro nó por aí, lá, senhor. Hã? Dá agonia, né? Esse negócio. Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu consigo um D maiúsculo aqui, peraí. Deixa eu ver em casa. Consigo um D maiúsculo? Eu tinha um D maiúsculo em algum lugar. Não é possível que eu tô... Doença. Doença. Pronto. Eu tenho um D maiúsculo aqui. Então... É, eu tenho que trazer meu outro teclado pra cá, né? Tá, aí é A com D. B... Com D. O que mais? C... Com D. O que mais? D... Com F. F... Com E. F... Com G. E F... Com I. É isso? É... Com... H... E... Com G. E com F não precisa porque a gente já fez, né? H... Com G. É isso? Porque a gente já fez com E. G... A gente já fez com F... Já fez com E e já fez com H, né? Com I. E G... Com J. Com J. Não é isso? I... Com J. Que a gente não fez ainda. Não é isso? E G... E J a gente já fez, né? Tá tudo feito? Aparentemente tá, né? Nesse caso não precisa repetir... Nesse caso não precisa repetir para construir... Não, não precisa repetir. Você só faz uma vez. Certo? Aí agora eu vou salvar como CSV, tá? Agora eu venho aqui no G.E.F. Faço um novo projeto. Tá? Laboratório de dados. Importar a planilha. A gente vai pegar aqui agora. Mesma coisa, isso aqui vocês já passaram comigo, né? Ah, é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Pronto. Então agora a gente tem essa rede aqui. Certo? Vocês estão vendo que ela não tá bonitinha que nem a que eu mostrei pra vocês. Eu facilitei, né? Aí agora a gente vai calcular a modularidade. Tá vendo aqui a modularidade? Tem vários algoritmos pra calcular a modularidade. Mas basicamente o que ele vai tentar fazer é descobrir quantos módulos tem... Ó, número de comunidades. Duas. Tá vendo? E quem são os nós que pertencem a elas? Uma vez que você calculou a modularidade e ele descobriu que tem duas módulos... Você vem aqui pra cores, por exemplo. Você tá em cores já. Aí você diz assim, partition. Aí você quer por classe de modularidade. Tá vendo que tem duas cores? Tá? Aí a gente pode agora aplicar essas duas cores. Tá certo? Se a gente pedir pra exibir a identidade... Né? E aumentar aqui, né? Aumentar aqui os labels. Tá? Vocês vão ver que uma comunidade é formada por... É A, B, C, D e G. Né? A, B, C, D... E quem? Não, A, B, C... A, B, C, D... Né? O G... Tá entre as duas comunidades. Na verdade eu não sei a quem ela pertence. Não, não. É o F? Acho que é só o que ele tá mostrando. É como se o simbolaresta do D, do C, atravessasse o nome do G. Não tá conectado. É. Só o nome do G aqui. Ah, é o G do que ele tá, né? É, tem razão. Porque ele tá conectado com o F. É, o G que tá mais... É, eu não sei se eu colocar o Force Atlas, se vai ajudar. Ajudou. Ah, vocês tão vendo que o Force Atlas, ele é sucesso de bilheteria, né? Então, é... Vocês tão vendo aí a... Como é que você consegue configurar comunidades? É, basicamente, isso que ele faz, tá? Só que ele pode fazer, como a gente vai ver aqui, num negócio muito maior. Tá certo? Por exemplo... É... Eu posso pegar uma comunidade como essa última planilha, que ficou ruim aí pra vocês, tá? É... E essa última comunidade aqui, é uma comunidade... Interessante, porque... Essa daqui... Tá certo? Essa... Essa comunidade é uma comunidade que ficou famosa, porque foi um estudo que foi feito de um clube de Karatê. Né? Ele é um clássico, né? E foi um dos primeiros estudos de comunidade que foi feito. E o cara estudava essas relações entre as pessoas. E foi estudando historicamente a evolução do clube de Karatê. Eu vou calcular a modularidade desse cara aqui, tá? Então, se eu mandar pintar esse cara baseado na modularidade... Tá? Vocês vão perceber que o clube de Karatê, ele não é homogêneo, tá vendo? Ele tem módulos ali... E agora que ele coloriu... Se você olhar bem, realmente, o grafo... Você vai perceber, né? Aquele alaranjado ali, como... É um grupo que tá interconectado entre si... Mas pouco conectado ali em cima, né? E, pelo que eu me lembro da história, parece que esse clube, ele se dividiu. Né? E, quando você estuda historicamente, você vê que o comportamento das divisões seguiu a lógica das comunidades. Né? Então, foi um primeiro trabalho que mostrou como o comportamento social das pessoas pode ser estudado usando redes. A gente poderia usar essa mesma técnica, também, pra analisar o espalhamento de uma doença. Certo? Porque, se vocês olharem aqui, por exemplo... Tem outra coisa que ainda não vou falar hoje, mas é uma consequência. É que esse cara aqui, ó... Por exemplo... Você tá vendo que ele é que conecta essa comunidade com todo mundo dessa. Tá vendo? Então, se eu vacinar... Se, por exemplo, alguém ou uma galera dessa comunidade estiver doente... Tá? Eu poderia pensar de uma outra maneira. Ao invés de pensar quem tá mais conectado, eu poderia pensar assim... Bom, se é uma galera dessa comunidade que tá doente... Eu vacinar esse cara... Eu impeço que o espalhamento da doença siga adiante. Esse estudo é feito, às vezes, por exemplo, com aeroportos. Conexões aéreas. Porque, se você tem um país e esse país tem uma doença... E você quer evitar que haja um espalhamento... Você tem que pensar quais são os pontos mais efetivos... E que você tem que colocar mais gente pra controlar... Porque aquele ponto pode levar pra uma outra comunidade muito maior. Então, comunidades... Elas também são estudadas... Se você pegar em outras partes do que a gente vê a análise de redes... Você pode... Lá naquela outra rede que eu mostrei pra vocês... Você pode estudar comunidades com vários outros propósitos. Tá certo? Por exemplo, você vê grupos de coisas que interagem mais entre elas... Do que interagem com proteínas ou outras coisas... Do que interagem com outras. Então, você pode se perguntar por que é dessa maneira. Você entendeu? E assim por diante. Tudo bem? Entenderam, gente? Dúvidas? Então, beleza. Eu quero que vocês me entreguem esse papel aí...